Que Saudade Eu não paro de sonhar Aquele beijo que você me deu Tô ansiosa querendo se dar E de repente tudo aconteceu Não vejo a hora de recomeçar Esse carinho me leva à loucura É chamar frente ao fogo da paixão Nosso caso não é aventura Eu quero é mais Senti de novo o gosto Da primeira vez Foi tanta emoção Vem cá, me dá um sorriso Me beija, eu preciso Dessa sedução Que saudade Do teu beijo Que vontade de te amar É desejo É verdade Eu não paro de sonhar Aquele beijo que você me deu Tô ansiosa querendo se dar E de repente tudo aconteceu Não vejo a hora de recomeçar Esse carinho me leva à loucura Esse carinho me leva à loucura É chamar frente ao fogo da paixão Nosso caso não é aventura Nosso caso não é aventura Eu quero é mais Senti de novo o gosto Da primeira vez Da primeira vez Foi tanta emoção Emoção Vem cá, me dá um sorriso Que beijo Que beijo eu preciso Dessa sedução